Te legitimei com os direitos que ganhei E então te usei, senti a força que tens E em toda parte você só faz apodrecer Me violentei quando permiti teu existir E hoje não sei viver sem suspiros teus E em todo instante eu quero te exercer 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 Só o estádio, o mundo gira Não tem como nos exercer Só perdeu-se em nossas vidas Faz decência apodrecer Eu vejo 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 apodrecer Hoje caminha com suas pernas Mas não sabe ir a lugares bons Morbidez e o mal que lhe cerca Sugando as energias que tinha em mãos No meio da noite No meio da noite ele acordou E com escolha se deparou Ou clama por ajuda Ou vive nas trevas Senti falta de como a vida era Uma síntese de paz e diversão Agora é um metádico de merda Que oscila quando há contradição No meio da noite ele acordou E com escolha se deparou Ou clama por ajuda Ou vive nas trevas O círculo em preto e branco Sem bandeira e algodão O rosto do palhaço desbota Fechou as mãos Sabotagem Olhe no espelho que ele criou Por que parou o carrossel? Por que ele não foi fiel? Alegria e o amor Por que parou o carrossel? Por que ele não foi fiel? Alegria e o amor Por que parou o carrossel? Por que ele não foi fiel? Alegria e o amor Por que parou o carrossel? Por que ele não foi fiel? Alegria e o amor No meio da noite ele acordou E com escolha se deparou Ou clama por ajuda Ou vive nas trevas O círculo em preto e branco Sem bandeira e algodão O rosto do palhaço Desbota em suas mãos Sabotagem Olhe no espelho que ele criou Outros preferem esperar Mas vou afundar aqui Pois não suporto Mas é pra sofrer neste lugar E a escuridão me perseguir Eu acelo pra burlar A ex esteja aqui Que deixa de tentar ser feliz O sonho acabou E eu já comecei Eu já comecei e não consigo parar Me corto nos carros de sonhos que deixei Eu vejo toda minha vida passar Amaldiçoer Amaldiçoer Fiz coisas boas pra mudar Mas solidão foi que senti Tão pouco Tão pouco aquela Pai Sabe sobre todo o mal Que o mundo pode produzir Com a derrota eu vou burlar A existência aqui Que deixa de tentar ser feliz O sonho acabou E eu já comecei e não consigo parar Me corto nos carros de sonhos que deixei Eu vejo toda minha vida passar Amaldiço Eu já comecei e não consigo parar Me corto nos carros de sonhos que deixei Eu vejo toda minha vida passar Amaldiçoer O sonho acabou E eu já comecei e não consigo parar Me corto nos carros de sonhos que deixei Eu vejo toda minha vida passar Amaldiço Eu já comecei e não consigo parar Me corto nos carros de sonhos que deixei Eu vejo toda minha vida passar Amaldiçoer 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 Pelo menos Amaldiçoer 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 Mas eu me eduquei e analisei Sempre os amarei no limite do meu bem Então eu vou correr, vou me esconder Sou o ser reformado por você 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 As músicas já começam pelo fim Com metáforas pseudo intelectuais Em busca de autoafirmação Influenciando os demais Pra que autoajuda? Porque eu não posso me ajudar Se os fracos cedem fácil Enquanto trinta alegria passa Pela contramão Mais um dia que se vai Mais um dia de aflição Mão 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 Preciso Entendi Se os fracos 3 O seu discurso é demagogo e pagão Desequilíbrios favorecem Enquanto trinta a alegria passa Pela contramão Mais um dia que se vai Mais um dia de aflição Mais um dia que se vai Enquanto trinta a alegria passa Pela contramão Mais um dia que se vai Mais um dia de aflição Dia de aflição Conflitos e guerras Progresso ganancido Despertam as feras Nos homens sem pudor O agente das trevas Exerce força pra se impor Enquanto a terra Aos plantos e desmancha E eles só Masem e masem Descarga dia a dia No meu monitor Masem e masem Produzam cenário E saí o terror E saí o terror Pois quando fecha Pois quando fecho os olhos Pois quando fecho os olhos Só vejo gente morrer Masem e masem e masem e masem e masem e maqui Descarga dia a dia No meu unidom Forte e mate Produza um cenário E segue o terror Todos querem me enganar Mas eu não sei porquê Repudio tudo isso Está tudo no lugar Não toque no que é meu O direito adquirido Ouça, ouça Escove o roteiro Vem perto de mim Ouça, ouça Vingador Vai aforrar No meio da multidão É que eu pude te ver E foi na escuridão Que eu confiei em ti Nunca lá posso perdão Agora vou te manter Vem me diga então Quem é que vai me deter? Induzido a acreditar Sempre nas costas levei Dorm nenhuma Mas eu sinto Basta apenas usurpar Você diz pra toda vez Que suas entranhas Eu me sinto Ouça, ouça Confio Confio Você Vem perto De mim Ouça 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 Vai a Fudir Vem com Vem Vingador Vai aforrar No meio da multidão É que eu pude te ver E foi na escuridão Que eu confiei em ti E no calabonço do perdão Agora vou te manter Vem me diga então Quem é que vai me deter? Deter Eu triunfei Te tornei E mortificado Te tornei A cura Do meu Sobrei Sobrei Santo Dul just Executiu Só Vem perto De mim Forza Forza O Vingador vai borrar no meio da multidão É que eu pude te ver e foi na escuridão Que eu confiei em ti e nunca louco o perdão Agora vou te manter, vem me diga então Quem é que vai me defender?